Puts, eu nem sei direito como começar esse vídeo, como falar isso pra vocês. Eu vou continuar, solto a vinheta e vamos continuar esse vídeo. Ano passado aconteceu uma coisa muito legal aqui no canal, que foi a parceria com a Vonter, com a marca Vonter, com a loja Vonter, que é uma loja de uma leitora muito querida minha, a Raquel. E ela me fez o convite pra estar divulgando as bolsas dela, que são bolsas de wiki, que são bolsas na pegada mais divertida, mais juvenil, de filmes, de jogos, que são coisas que eu gosto. Quando eu era muito pequenininha, eu via em TV as artistas que eu gostava, as cantoras que eu gostava, com bolsas de estilo rock'n'roll. E eu sempre quis ter algo parecido. E sempre foi uma coisa muito de difícil acesso, principalmente pelo custo, pelo valor. Porque não é qualquer bolsa que eu gosto, eu gosto de uma bolsa do estilo rock'n'roll. Conforme fomos tão conhecendo melhor, ela já me conhecia bem mais do que eu conhecia ela, e eu fiquei impressionada como vocês conseguem me conhecer do outro lado, entendeu? E eu aqui. Então... Ela me fez um convite muito especial. E eu, claro, aceitei. Entrei assim de cabeça, mas eu ainda não tô acreditando que isso está acontecendo, porque... É muito surreal. Eu tô a semana toda chorando, e eu tô aqui agora falando pra vocês com uma calma. Mas por dentro, minha vontade é de gritar, e gritar muito. Uma coisa mais ou menos assim. Puta que pariu, eu vou lançar uma coleção de bolsas, caralho! Olha que foda! Uhul! Eu vou lançar uma coleção de bolsas com o nome Rockeri Vaidosa, o nome no blog, o nome da coleção. Eu tô ainda meio que em estado de choque, porque a coleção tá linda. Eu acho que são as bolsas mais lindas que eu já vi na minha vida. Não é porque é minha, não. É porque tá muito linda. Todo mundo que vê a coleção se apaixona, e... Já tô eu aqui chorando de novo, puta que pariu. E eu quero mostrar pra vocês um pouquinho dessa coleção, porque eu não posso mostrar tudo, porque o lançamento vai acontecer sábado. Então, pra não ficar muito enrolado, eu já contei pra vocês como é que é a história, eu já demorei muito pra falar. Então vamos ver agora, vamos ver. E... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí, essa é a nossa coleção. Um pouquinho da nossa coleção. Lá tô eu aqui, ó, quase chorando de novo. Acho que eu sou a youtuber mais chorona que tem aqui no Brasil, porque não é possível, né? Então é isso. Esse é um pouquinho da nossa coleção. Eu tô super ansiosa pra mostrar pra todas aqui, todas. Mas eu não posso ainda, só posso depois do dia 18. E se você tá super curiosa, é aqui do Rio de Janeiro ou vai estar no Rio de Janeiro e quiser participar do lançamento da coleção de bolsas do Roqueiro e Vaidosa, você quer estar comigo fazendo a festa no dia 18, quer participar desse evento, quer participar dessa parte da minha vida. Você tá sempre por aqui, tá acompanhando e quer estar com a gente nesse dia. Nós vamos convidar duas leitoras pra estar participando desse dia super especial comigo. Então quem aqui do Rio de Janeiro, gente, corre lá no Instagram agora, agora mesmo, tipo, voando e marca Eu Quero Ipitu, que a gente vai sortear lá pelo Instagram duas leitoras pra estar participando com a gente e também ganhar uma bolsinha da minha coleção, tá bom? Então, mas é só quem for, hein? Só vai ganhar quem for. Quem não for lá, a leitora que não for lá, que não for participar, não vai ganhar. Então corre lá porque são só duas vagas. Então é isso. Um mara beijo da Pitu. Até a próxima. Tchau! Tchau!